O corpo chegou na base aérea de Salvador no final da tarde desta terça-feira e foi acompanhado pelo governador Jax Wagner e a primeira-dama do estado, Fátima Mendonça. Familiares e a viúva do governador de Sergipe seguiram para a cerimônia de cremação no cemitério de Jardim da Saudade, onde os amigos prestaram as últimas homenagens. Com uma carreira marcada por lutas e militâncias políticas pelo Partido dos Trabalhadores, Marcelo Deda lutava contra um câncer há quatro anos. É um momento muito dolorido para todos nós, principalmente por sabermos essa figura ímpar que era Marcelo Deda. Então, estamos realizando as vontades dele com o coração muito partido, mas ao mesmo tempo com um orgulho gigantesco de todo o amor, de todo o carinho, de todos os lugares que ele passa, que ele só tem amor, as pessoas falando dele. Então, que Deus nos ilumine, nos guarde, nos cuide, só para a gente poder continuar carregando essa estrela que foi Marcelo Deda. Um homem que fez política como um sacerdócio, como uma missão, tinha os melhores valores da vida, da fé, da espiritualidade, da solidariedade, do amor ao próximo, não era um homem apegado ao patrimônio. Então, ele foi um exemplo para Sergipe, foi um exemplo para o Brasil, eram os excepcionais tribunos que a gente tinha. Um homem de um preparo incrível, de uma intelectualidade, gostava de cantar, declamar poesia. Era torcedor do Flamengo, apaixonado, era um apaixonado pela sua terra, por Sergipe. Falava sempre de todas as características do povo sergipano. Então, eu creio que a melhor homenagem que a gente pode fazer a ele, ele que acabou vindo se despedir de todos aqui na Bahia, parece uma marca, amizade muito grande, o carinho que ele tinha pelos baianos, é dizer que a melhor forma de homenagear quando o líder se vai, é seguir seus exemplos, seguir o trabalho, o que ele queria construir para Sergipe, para o Brasil, para o povo baiano, para o povo brasileiro. Então, eu fico triste pela ausência, que fará muita falta, pela qualidade da sua companhia, mas eu fico querendo me lembrar mais dos bons momentos do sorriso dele, que era constante, e dizer que nós continuamos amando o Deda, agora em outra dimensão, e vamos tentar suprir a falta dele, seguindo o exemplo dele. Obrigado.